Foi como se Hollywood tivesse invadido Veneza. Dezenas de celebridades foram ao casamento de George Clooney com a Maula Lamudim. Entre elas o ator Matt Damon e a ex-modelo Cindy Crawford. A data do casamento não havia sido revelada à imprensa. Mas o agente de Clooney, Stan Rosenfield, acabou com o mistério. Ele afirmou que o ator e a advogada se casaram neste sábado. Os detalhes da festa começaram a ser revelados. Um luxuoso jantar com lagostas, cogumelos selvagens e figos foi preparado. Cerca de 130 convidados vão ser recepcionados no Hotel Amã de Sete Estrelas. Lá eles serão cumprimentados no jardim do Palazzo Papadopoli, de mais de 450 anos, em um oásis protegido da agitação do canal. De acordo com uma fonte, será servido um coquetel que vai incluir espumante e polenta de cogumelos selvagens. Em seguida, os noivos e os convidados vão participar de um luxuoso jantar na biblioteca principal do palácio.